O que é caboclo? O que é caboclo? Salvo pela dourada! Passarinho cantou, o sol brilhou na mata Pena dourada acabou de chegar, trazendo a sua caça Passarinho cantou, o sol brilhou na mata Pena dourada acabou de chegar, trazendo a sua caça Passarinho cantou, o sol brilhou na mata Pena dourada acabou de chegar, trazendo a sua caça Passarinho cantou, o sol brilhou na mata Pena dourada acabou de chegar, trazendo a sua caça Passarinho cantou, o sol brilhou na mata Pena dourada acabou de chegar, trazendo a sua caça Pena dourada acabou de chegar, trazendo a sua caça Passarinho cantou, o sol brilhou na mata Pena dourada Pena dourada Amém. O que, Arua? Salve seu pena dourada. Caboclo de pena que escreve na areia, é seu pena dourada, ele não bombeia. Caboclo de pena que escreve na areia, é seu pena dourada, ele não bombeia. Ele não bombeia, ele não bombeia, sarava a pena dourada, sarava a sua aldeia. Caboclo de pena que escreve na areia, é seu pena dourada, ele não bombeia. Caboclo de pena que escreve na areia, é seu pena dourada, ele não bombeia. Ele não bombeia, ele não bombeia, sarava a pena dourada, sarava a sua aldeia. Ele não bombeia, ele não bombeia, sarava a pena dourada, sarava a sua aldeia. Caboclo de pena que escreve na areia, é seu pena dourada, ele não bombeia. Caboclo de pena que escreve na areia, é seu pena dourada, ele não bombeia. Ele não bombeia, ele não bombeia, sarava a pena dourada, sarava a sua aldeia. Caboclo de pena que escreve na areia, ele não bombeia, sarava a pena dourada, sarava a sua aldeia. Porque caboclo, sarava o caboclo e pena dourada. Lá na aldeia tem um caboclo forte, foi para o chacimento, enviou. O seu pena dourada, eu vejo a brilhar, pena dourada, vem cá, vem trabalhar. Que vento é esse do forte que vem de lá? Manhã, sã, chegando no jacotá, anunciando o seu grande amor. Por um caboclo tão forte que ali chegou, seu golpe mato, teu coroa de orixá. Pena dourada, feliz, então brancou, anunciando o que é orixá. O que é Oxóssio, o que é o que é a rua? O aná, o que é o caboclo forte, foi para o Oxóssio quem o enviou. O seu pena dourada, vem cá, vem trabalhar. Que vento é esse do forte que vem de lá? Manhã, sã, chegando no jacotá, anunciando o seu grande amor. Por um caboclo tão forte que ali chegou, seu golpe mato, teu coroa de orixá. Pena dourada, feliz, então brancou, anunciando o que é orixá. O que é Oxóssio, o que é o que é a rua? O que é caboclo? Minha mãe Oxum, muito obrigado. Pelo dia de hoje eu agradeço a Deus. Pelo dia de hoje eu agradeço a Deus. Graças a Deus.